Olá, queridos alunos e familiares! Vamos para mais uma aula da oficina de dança. Você já brincou com um peão? Não? Vou ensinar você a confeccionar um com materiais que você tem em casa. Vamos precisar de palito de dente ou palito de churrasco e algumas tampinhas de garrafa pet mesmo. É muito simples. Vocês vão pedir para um adulto fazer um furo no meio da tampinha. Basta depois colocar o palito no meio. Pronto! Temos um peão. E pode fazer um maior com palito de churrasco e uma tampa maior. Viram que legal? Agora, vamos nos movimentar como se fôssemos um peão, utilizando diferentes partes do corpo. Vamos começar pela mão. Agora, com o pé. Agora, com o bumbum no chão. Vamos lá? E para terminar, com a barriga. E aí, gostaram de rodar como um peão? O desafio de hoje é me enviar uma foto ou um pequeno vídeo rodando e dançando como um peão. Vamos lá? O peão entrou na rodovião. O peão entrou na rodovião. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Sapateia no terreiro, peão. Sapateia no terreiro, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Mostra a tua figura, ô peão. Mostra a tua figura, ô peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Faça uma cortesia, ô peão. Faça uma cortesia, ô peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Atira a tua fieiro, peão. Atira a tua fieiro, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Entrega o chapéu, ô peão. Entrega o chapéu, ô peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Roda, peão, bandeia, peão. Toda a tua fieiro. Roda, peão.